Os tradicionalistas se reuniram na praça durante a manhã do domingo. Integrantes de grupos de cavaleiros trouxeram a chama crioula para a cerimônia que marcou a passagem da coordenação da Semana Farroupilha. O patrão do CTG Recordando os Pagos, Valdir Ribeiro, passou a coordenação ao patrão do CTG Rancho Crioulo, Amarildo Petri. Queremos a cada ano que passa que a nossa Semana Farroupilha em Francisco Beltrão ela cresça mais e é o que está acontecendo aí nos últimos anos. Darei o meu sangue, darei o meu conhecimento no tradicionalismo para que continue desta forma. Este ano a programação do Parque de Exposições foi cancelada respeitando as medidas de controle ao novo coronavírus. Temos que fazer um trabalho conforme é permitido a saúde, né? E o que a gente pensou em fazer? Primeiramente a gente se reuniu os três CTG e a gente chegou a uma conclusão de fazer uma live. Mas não tivemos muitos sucessos porque daí tinha que pegar o conjunto e tal, a gente ia ter um pouco de gasto. Decidimos de não fazer essa live. Primeiramente, daí cada CTG se virou conforme pode. O tradicionalista do CTG Recordando os Pagos, Elvio Rodrigues Dutra, hospedeiro da Chama Crioula por um ano, transferiu a chama para o CTG Rancho Crioulo, que irá hospedar a chama até 20 de setembro de 2021. A chama representa o símbolo máximo da Semana Farroupilha e estava hospedada no Elvio Dutra, do Recordando os Pagos, e vai passar para o seu tombine do Rancho Crioulo. E no ano que vem ele vai transmitir para outro candidato a ser hospedeiro. A programação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Francisco Beltrão. Boa parte da nossa imigração aqui, os nossos antepassados que vieram do Rio Grande do Sul, e hoje temos muitos ainda gaúchos aqui realmente, que vieram de lá. Então é muito importante manter viva essa chama, manter viva essa tradição, que é boa parte da nossa população, como falei, não só Francisco Beltrão, mas toda a região aí, são vários tradicionalistas, vários CTGs. Legenda Adriana Zanotto